Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também o danço e a punha do Senhor. Se quiseres trabalhar, acharás também o danço e a punha do Senhor. Meu Deus é Tua hora e ocupado que é essa, se na linha do Senhor.